Oiii! Primesa? Daora, né? Quanto que é esse aqui? Esse tá 20. Pode pegar? Pode. Tem um outro que é mais baratinho aqui ó, esse aqui ó, esse aqui tá 10. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Mãe! O que é que é que aconteceu? Qual que é o preço dessa pulseirinha aqui? Essa daí tá 20. Nossa, que linda! Tem essa, tem essa daqui que eu gosto mais. Essas duas aqui. Aqui pode mexer. O que foi? Você pode experimentar? Pode. Você ficou bonita. Acho que pra você ficaria boa essa corrente aqui com essa pulseira. E essa daí tá um preço bom. O que é isso? Que essa gargantilha aqui faz conjunto com aquela pulseira lá. Aí dá pra dar um desconto nas duas. Pode pegar. Não tem problema não. A pulseira? Que horror!